A entrega da Lua, da equipe Red Lions, BJJ MMA, com 18 anos, 66 quilos, 1,68 de Toledo, Ivan Antônio Foneldo! Foneldo, é nóis! O Magrão se preparando, né? Primeira luta, bad boy, Magrão, olha o shortinho! Aí eu tô tremendo! Aí eu tô tremendo! Rodrigão, preparado na luta? E aí, Dilma? Natal Bonaldo, e aí? E aí, Natal? Bonaldo! Aaaaaaah! Que alegria! Que alegria! Eu tô tremendo! Que alegria! Que alegria! Que alegria! E foi o Tânio Bonaldo, de Toledo! Vamos a início! É o primeiro combate na luta! É o primeiro combate na luta! Que alegria! É só ficar segurando? É só ficar segurando? É segurando! Segurei, Dilma! Vê, você tá com a cabeça bem na frente! Segurei! Ele vai esmagar o Magrão! Eu tô tremendo, velho! Eu tô muito nervoso aqui! Tá velhinho, já! Tá tremendo! Você tá tremendo, Dilma? Eu tô tremendo, Magrão! Não consigo segurar aqui, olha! Eu tô muito tranquilo! Eu quero ir até o alto aqui não, Magrão! Hã? Não! Não! Vamo lá, Ivão! Vamo lá, Ivão! Vamo lá! Vamo lá! Vamo, Magrão! Vai na perna dele! Isso aí, foi! Isso! Segura aí! Segura aí, Magrão! Esmaga! 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 Esmaga a cabeça dele! Magrão, ali... Ali não sai! Hã? Ali não esmaga, hein, Rodrigo! Ali não esmaga, hein, Rodrigo! Ali não esmaga, hein, Rodrigo! Vamo, puta! Esmaga! Rebeta ele! Aí ele vai matar! Esmaga! Esmaga! Sai daí, Rudolf! Bate-bã! 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 Pegou o braço! A CIDADE NO BRASSO 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 A CIDADE NO BRASSO